Oi gente, bom dia, tudo bem? Passando aqui rapidinho pra fazer essa live pra vocês, tá? Live de surpresa. E hoje eu vou estar ensinando a vocês, gente, a fazer essa bandeja aqui, ó. Tá? Uma bandeja que eu tô utilizando uma tampa, uma tampa de uma caixa que eu tinha aqui, tá? É uma ótima sugestão pra vocês. Vou utilizar esses pezinhos, ó, de folhas da Metalúrgica Antunes, tá? Ó, foi essa bandeja e eu vou estar utilizando, gente, esse adesivo aqui, ó. Adesivo transparente de arranjo de frutas, ó. Tô utilizando isso pra gente fazer uma bandeja, tá? Essa bandeja você vai poder impermeabilizar com um vene de vitral, um vene geral, você pode estar utilizando a vitrificação também, tá? Como é um fundo claro, então eu aconselho vocês a estar impermeabilizando primeiro com verniz acrílico brilhante ou com spray, depois você pode estar passando um geral ou um verniz vitral. A vitrificação, porque o fundo claro, ela começa a manchar, então vai dar escolha, entendeu? Então, o pessoal tá chegando, é uma live assim, bem rapidinho, tá? Tô fazendo aqui, o pessoal vai, né, falando, se apresentando de onde são, estão gostando da live, tá? E vão tirando suas dúvidas. Lembrando que esse material aqui é o adesivo transparente lavável, baimomico, tá? Esse é o lançamento novo da Mãe Artesanal, que a gente agora pegou pra vender esse ano, tá? Comecinho do ano, agora de janeiro, tá bom? E o que foi que eu fiz aqui? Na bandeja, a gente faz todo aquele procedimento, que é uma bandeja de MDF, tá? É uma tampa que eu tô utilizando. E faz todo aquele procedimento, né? Se você quiser passar base acrílica, tinta, PVA ou acrílica, também pode. Aqui, o que foi que eu fiz? Eu passei aqui dentro, eu passei três demãos da minha tinta mineral, PVA mineral da Acrylex, tá? Passei uma demão, esperei secar, lixei bem e passei mais duas demãos pro tambor cobertura. Mineral, PVA, pode ser acrílica também. Aqui embaixo da minha bandeja, o que foi que eu fiz? Eu passei primeiro, um demão do Betume Color, castanho claro, tá? E depois eu passei um demão também do Betume Color na chocolate, tá? Aí vai dar esse marrom aqui, ó. Eu passei assim, né? Até que fica a marca do pincel, pra dar esse efeito mesmo, tá? Da cor mais clara, do castanho claro e do escuro. Do Betume Color chocolate, tá? Os pezinhos eu colei, porque como a minha bandeja é pequena, ela tem uma área pequena, também não vai tanto peso, aí eu colei com a cola instantânea, tá? Meus pezinhos aqui, ó. Mas se vocês quiserem colocar um parafuso que seja menor, porque o meu MDF é fino, pra não ultrapassar aqui, não ficar feio, tá? E aqui eu vim fazendo a aplicação da barrinha adesiva transparente borboleta, tá, ó. Que é tipo umas rendas, ó, que bonito. Fiz a aplicação, né? Passei a dobradeira pra fixação legal. Lembrando que eu tô aplicando no fundo claro, tá? Porque é transparente, é muito importante. Ó. Passei a dobradeira. Tá? Pra fixação legal. Agora, a gente vai fazer o aplicação, deixa eu só ajeitar aqui, do meu adesivo, ó. Aqui eu já tenho umas figuras que eu já recortei, ó, tá? Então, recorta com a tesoura By Mamico, essa tesoura de precisão pra decupagem, tá? É uma tesoura muito boa. Você encontra também disponível no meu WhatsApp de vendas e no site artesanonline.com, como também o adesivo transparente, tá? De arranjo de frutas. E eu vou destacar. Faça aquele mesmo procedimento, tá, gente? Destaco um lado, ó. Posicionar aqui. Posiciono, vejo onde vai ficar melhor. E vou fazendo a aplicação aos poucos, tá? Como a minha bandigela é fina, esse adesivo é mais fino do que o outro, que não é transparente. Então, tem que fazer assim aos poucos, ó. Porque senão ele pega a bolha com muita facilidade, ó. Vai apertando com a mão assim e vai tirando a película, ó. Aos poucos. Você vai retirando a película e vai apertando com a mão, assim, com o dedo, ó. Tá? Aí eu pego a dobradeira. Dou uma fixada, principalmente aqui nas pontas, ó. Bom dia, Mara. Oi, Elisângela. Tudo bem? Ah, obrigado, Elisângela. Bom, né? Ó, gente. Muito fácil, ó. Ele fica bem aplicado. Ó, as contraluzes aí dá pra ver, né? Fica sem bolha, sem nada, tá? Oi, Sônia. Tudo bem? Bom dia. Obrigadão. Aí, esse outro lado aqui. Eu posso tá... Vou fazer uma composição aqui. Gente, lembrando que esse adesivo, por ele não ser transparente, então a gente evita fazer a... É... Composições em cima, tá? Colocando em cima. Então a gente dá um espaço. Ó. Dá um espaçozinho pra não ficar em cima, porque senão vai ficar destacando. E eu vou apertando. Faço igual o outro. Aperto, tiro o vantelho da película e vou apertando. Passo novamente a dobradeira. Olha como vai ficar. Olha que lindo, tá? E agora eu vou trabalhar com pintura. Mas aí, aqui na parte de fora da minha... Da minha bandejinha, vou tá decorando com esse produto aqui, ó. Que eu utilizei até na caixa da live passada. Aqui é uma barrinha de folhas. Adesivo fashion. Ele é dourado, tá? Então, muito fácil de aplicar. Você retira. Só vai destacar aí e fazer a aplicação, tá? Esse produto também, gente, que eu tenho disponível no meu site, atrizonline.com. No meu WhatsApp de vendas, tá? Só lembrando que eu tô praticamente zerado o estoque de adesivo. Mas aí eu tô fazendo reserva, tá? Muita gente tá pedindo pra eu poder reservar. Eu tô fazendo a reserva pro pessoal. Eu mando os modelos que estão indisponíveis no momento. O pessoal reserva. Faz o depósito pra mim. E aí, próxima semana, a partir de quarta-feira, eu já vou ter no estoque. E aí eu envio pro pessoal, tá? Ó, faltou esse pedacinho aqui. Aí eu venho e retiro esse. Gente, é um produto muito legal. Que dá até pra você fazer a emenda, ó. Fica perfeita, tá? Ó. Olha que lindo que ficou. Tá? Aí eu vou pôr aqui e vou fazer em volta de toda a minha bandejinha. Destaco. E vou pôr aqui, ó. Tá? Não precisa esticar. Não. Só... Só vai posicionar pra fazer a aplicação. Ó. Aqui, essa pontinha, vocês cortam, tá? Se ficar muito grande. Eu vou só levantar um pouco, fica um pouquinho torto. Ó. Aperto bem, tá? Oi, Floripe. Bom dia. Aí esse outro pedacinho, o jeito que eu cortei, vocês não jogam fora, tá? Vocês aproveitam aqui, ó. É pra fazer essa emenda aqui, é legal. Tá? Eu vou pegar um pouco mais aqui, porque ela acabou. E aí, gente, vocês estão gostando? Então, bora compartilhar, gente. Precisa dos compartilhamentos, tá? Logo, logo essa aula vai estar disponível lá no meu canal. Tá? Quem quiser adquirir, gente, os produtos, bairro amigo, adesivos, barrinha de folhas, tintas Vitra 150, então, vocês só entram em contato comigo no meu WhatsApp, tá? Eu estou com o estoque zerado de adesivo, mas aí o pessoal tá reservando, eu faço a reserva, tá? Mas tem que ser uma compra certa, tem que ser assertiva a compra, tá? Aí eu faço a reserva, faço o depósito e aí eu envio, tá? Já faço, já combino o valor de frete e tudo pra vocês. Lembrando que o pessoal de São Paulo tem um valor muito bom de desconto de frete, tá? Oi, Gardena, tudo bem? Bom dia. Vou destacar mais um pedacinho aqui. Vou cortar. Ó, gente, é bem fácil. Essa barrinha, ela é dourada, com prata, com glitter, tá? Então é um produto delicado que combinou bem. É um produto pra scrapbook, mas aí você pode estar utilizando aqui, tá? Aqui na minha barrinha, aqui na borboleta, também vou colocar também. Os pedacinhos vocês não jogam, tá, gente? Vocês não jogam esses pedacinhos que ficam aqui, ó. Você não joga, você só vai... Ó. Ela é adesivo. Geralmente eu gosto de colocar cola, mas aqui não precisa, porque ela é legal. Vou colocar aqui, ó, entre a barrinha do adesivo e a parte clara da bandeja, tá? Então, gente, eu tô me programando pra o próximo mês, tá? Eu vou voltar com as transmissões ao vivo aqui no Facebook no período da noite, né? Que a noite é um período, assim, bem melhor pra se fazer live, final da tarde à noite, tá? Só verificando a possibilidade de uma internet com uma conexão melhor, de velocidade, tá? E aí eu vou estabelecer datas fixas pra estar voltando com a rotina das lives igual eu fazia quando estava lá em Recife, tá bom, gente? Ó. Fiz isso, eu posso até reforçar um pouco, passar bem de leve, tá, gente? Bem de leve pra ela não levantar a dobradeira. Passa bem de leve que é pra ela ficar legal. Olha que linda que ficou. E agora, vou fazer a terminação aqui, tá? Ó. Retiro. E aí, gente, eu vou só aplicando, ó. Tá? Não precisa esticar, porque ela vai enrugar. Você só vai... Aplicar, deixar ela bem... Vou colocar um pedacinho aqui, faltou. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Eu sei que esse horário, live, esse horário é horrível, né? O pessoal não gosta, o pessoal fala muito. Mas, gente, é o horário que eu tô tentando ter um pouco... Porque eu deixei um pouco passando, tá? Não tem problema, ó. Posso passar a dobradeira um pouquinho pra ela... Fica legal. Ó como ficou. Ó. Tá? E agora eu vou trabalhar com pintura, gente. Vamos fazer uma pintura aqui pra não ficar essa coisa tão chapada da... Da decopagem, da colagem, tá? Então... Deixa eu só pegar aqui. Eu vou tá utilizando aqui... Tintas PVA e acrílica, tá? Obrigado, Eliana. Eliana Peixoto, brigadão. Vou pegar aqui uma tampinha. Vou colocar aqui tinta... Acrílica e PVA. Tá? As tintas que eu sempre uso pra fazer complemento. Que é verde oliva. Eu vou tá utilizando acrílica. Tá? Ó. Vou colocar um pouquinho aqui. E vou tá utilizando... A tinta PVA. Veio de pistache, tá? 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 E aí, pessoal? O pessoal tá quieto, tá calado, tá quietinho. Tô prestando atenção, né, gente? Na aula. Aí, eu vou pegar, gente, esse pincel aqui. É o pincel da Condor. O 10, tá? É... 424. De certa sintética, tá? Então, eu vou umedecer o pincel. Umedeço na água. Tá? Umedecer o pincel. Umedecer o excesso. Vou pegar as duas cores, ó. Verde, oliva e o verde pistache. Vou matizar aqui, ó. Verde pistache, verde oliva. E vou matizar, ó. E aí, vou fazer umas folhas aqui na minha peça, tá? Ó. Faço assim, puxo, volto. Ó. E volto. Tá? Aqui, ó, vocês vão perceber que a folha, ela saiu falhada. Por quê? Porque o pincel ainda tá seco. Então, eu tenho que hidratar ele mais, tá? Aí, hidrata aqui no balde da condor. Tiro o excesso. Verificar a dúvida da Elisângela. Não, não, Elisângela. Esse aqui é o que eu tô utilizando. É o adesivo transparente. Por quê? O adesivo é pra vidro, metal e porcelana. Pode ser no MDF também. Aqui eu tô dando a sugestão de uma bandeja de MDF, tá? Aqui, depois que eu tô feito isso, vocês podem estar passando o venis acrílico pra proteger toda a pintura. E pode estar usando o vitral, o venis geral ou a vitrificação. No caso da vitrificação, eu não aconselho muito porque esse fundo aqui, ele é claro. Eu usei um fundo claro por conta do adesivo que é transparente, tá? Mas aí, se vocês quiserem colocar a vitrificação, também fica a critério, tá? Ó, hidratei mais o meu pincel. Vou pegar as duas cores. Vou matizar. Fiz essas folhas aqui. Vou fazer outras aqui, ó. Sempre que for secando o pincel, vou ter que hidratar. Como aqui tá bastante calor, então fica bem mais difícil, porque a folha vai ficar seca e vai acabar saindo. Fiz aqui essas duas, tá? Vou fazer só uma agora aqui, ó. Pincel de pé, eu pressiono e puxo. Com o pincel ainda sujo, eu vou fazer um batidinho aqui, ó. Faço um batidinho pra cá. Aqui também, ó. Soca a pontinha do pincel. Faço pra cá também, ó. Fiz esse batidinho aqui. Agora, vou pegar o... Gente, pode ser o marrom escuro, tá? Só que eu vou estar utilizando o betume. Betume chocolate. Não pode ser a tinta marrom escura, PVA ou acrílica. Eu vou fazer uns galhos aqui, ó. Tá? Ah, é tudo bom, Mara. Gente, a Mara faz umas cantoneiras maravilhosas, viu? Cantoneiras, rendas. Aí, gente, ó. Vou puxar uns galhos. Tá, ó. Aqui eu tô fazendo com o betume cola e chocolate. Pode ser o marrom escuro, acrílico, PVA, tá? Ó. Puxa os galhos pra cá. Ó. Ó como vai ficar. Já vai dar outra cara A nossa decoupagem, né? Aí, agora eu vou pegar o... O pincel chanfrado. Esse daqui é o da Condor, tá? Número 14. 4, 2, 7. Vou umedecer ele. Vou pegar só a pontinha No... No... Meu betume cola e chocolate. E vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer um sujadinho. Vou fazer um assombrinho aqui, ó. Se você ver que o pizzai já tá seco, Aí eu vou hidratar mais. Tiro um pouco do excesso. E venho, ó. Suavizando, ó. Um pouco do betume. Ó. Fazendo esse... Chãozinho aqui, ó. Tá? Ó como ficou. Tá? E agora... Eu venho com o pinta-bolinha. Aqui, ó. Ponta número 2 na minha tinta acrílica. Verde. E vou fazer esse aqui, ó. Ó. Faço com os bolinhos, tá? Ó. Tá? Ah, Elisa. Você tá falando esse daqui? Essa barreira de folhas? Bom, se foi... Ó. Esse daqui que eu passei, Como se fosse uma renda, É o adesivo transparente de borboletas. E rendas, tá? Aqui também, aqui. E o adesivo aqui. Esse daqui do lado, É barrinho de folhas. Que é esse daqui, Adesivo Fashion. Que é um produto para scrapbook. Se você for utilizar venis geral, Ou venis vitral, Por ser mais forte, Você primeiro passa o venis acrílico, Pra proteger, tá? Passa o venis acrílico, E depois passa o geral vitral, tá? Sem problema. Pronto. Depois que eu fiz isso aqui, Aí eu vou agora passar o, É... O venis acrílico brilhante. Passo em toda a minha peça aqui dentro. Deixa secar, tá? E aí eu posso vir com duas ou três de mãos, Desse venis acrílico, Que eu estou utilizando o semi brilho. Pode ser o brilhante também, Porque eu utilizei, É a barrinha que tem glitter, tá? Porque, é... Essa bandeja aqui, A funcionalidade dela, Não é só decorativa. É para usar também. Então, se cair alguma coisa, Em cima do adesivo, Tranquilo, Porque o adesivo é lavável. Como eu utilizei tinta, Então, Eu vou ter que passar o produto A base de solvente, Porque se cair, Eu posso limpar. Com pano úmido, tá? Lembrando que é uma peça de MDF, Eu não vou poder levar, Levar debaixo da água, né? Porque não dá, Não vai dar certo. Tá bom? Ó, Como ficou. Tá? E aí, nesse espaço, Você pode estar usando carinho de palavras, Pode estar colocando outro adesivo, tá? Que eu coloquei apenas, Só para dar essa sugestão para vocês, Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Tá? Foi uma bandejinha bem, Eu ainda estou um pouco, Um pouco enferrujado das lives, tá? Mas eu vou retomar, Logo, logo, No período da noite. Tá bom? É... Lá no meu canal, Vai estar disponível esse vídeo. Tá bom? Então vocês vão lá, Se inscrever, Curtir, Compartilhar, Tá? Para adquirir o adesivo e os produtos, Vai no Mico, Meu WhatsApp de vendas, E o site artesãoonline.com, Tá? Abraço, Beijos, Tchau, gente!